Pronto, sentemos-nos. Reabra a sessão e concedo a palavra ao ministro Luiz Fux. Eu deixei lá o voto. O voto ficou na mesa. Já que é voto mesa. Bom, Sr. Presidente, por incrível que pareça, as anotações ficaram, mas não há problema de enfrentar a questão. Eu verifico o que já é recorrência nessa argumentação aqui no Supremo Tribunal Federal, que a Constituição de 1988, que é denominada de Constituição pós-positivista, na medida que ela trouxe inúmeros princípios que hoje estão situados no centro do sistema jurídico e que irradiam suas forças para a interpretação e aplicação do direito em si. Nesse particular, a Constituição Federal, no artigo 1º, ela estabelece que um dos fundamentos da República, ou três fundamentos da República, são a cidadania, a soberania popular e o pluripartidarismo. Por outro lado, o artigo 17 da Constituição Federal dispõe que a criação e a criação dos partidos políticos é livre. Ora, então nós temos um princípio geral que protege a soberania, a cidadania e o pluralismo político-partidário e nós temos o artigo 17, que é um princípio, digamos assim, setorial nesse campo e que informa todo o sistema jurídico no que se refere a esse segmento. Partindo-se das doutrinas inauguradas por Vogue e Alexia, nós vamos observar que uma interpretação da legislação sobre fiscalização abstrata, à luz desses princípios, revela que não se coaduna com a democracia, principalmente com a democracia, que pressupõe o que a doutrina norte-americana denomina de free market place of ideas, um mercado livre de ideias, não se coaduna com esse mercado livre de ideias, o fato de não se permitir que várias agremiações partidárias possam veicular as suas propostas, as suas ideias para que sejam compartilhadas com todos os cidadãos, que terão o livre-arbítrio no exercício da sua soberania de escolherem os partidos que eles pretendem. Ora, sob esse ângulo, as proposições formuladas pelo ministro de Astofoli, elas revelam realmente que as restrições impostas pela lei, elas não se coadunam com o ideário subjacente democrático que está informando a Constituição Federal e a própria Lei 9.504. Então, Sr. Presidente, em primeiro lugar, no meu modo de ver, e aí há até uma confluência com alguns argumentos que já foram aqui exposados, é impedir que partidos sem representação possam participar desse debate, dessa escolha de propostas, teses e ideias nessa arena política, é impedir exatamente a informação do cidadão eleitor e o que é pior, quer dizer, sempre e sempre esses partidos não terão nenhuma chance, porque isso vai gerar um círculo vicioso que vai aniquilar com esses partidos pequenos, sem prejuízo de também haver aí um aniquilamento da própria cidadania, cidadão que não é informado, não pode saber escolher. Por outro lado, eu também verifico que, numa certa medida, essa disposição legal, ela infringe aquilo que o ministro Gilmar Mendes já invocou aqui, radicado na doutrina germânica, que é a igualdade de chances entre os partidos. E aduziu, sua excelência, na oportunidade, a importância do princípio da igualdade está em que, sem a sua observância, não haverá a possibilidade de se estabelecer uma concorrência livre e equilibrada entre os partidos da vida política, o que acabará por comprometer a essência do próprio processo democrático. E, por fim, sintetizando, evidentemente, que o voto do ministro Toffoli foi um voto exaustivo, até para propiciar o julgamento de outros processos, por fim, se existe um papel que o Supremo Tribunal Federal tem que exercer, é um papel de tutela das minorias. E esse é um caso típico de defesa das minorias, ao se proteger essa possibilidade de que o partido político, mesmo sem representação na Câmara, com a exclusão desse texto do parágrafo segundo, possa se pronunciar. Porque, do contrário, efetivamente, há uma afronta aos valores democráticos, da cidadania e ao pluripartidarismo. Eu, Sr. Presidente, com essas sucintas razões, eu acompanho integralmente o voto do ministro Dias Toffoli. Obrigada, V. Exª. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? A ministra Rosa ainda não proferiu o voto, ficou no aguardo do voto vista em mesa do ministro Luiz Fux, feito por antecipação. Então, V. Exª, ministra Rosa Weber, tem a palavra para o seu voto. Sr. Presidente, eu estava com dificuldade com relação à segunda ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, penso que é possível, sim, seguir o eminente relator, no sentido de reputá-la prejudicada, e, aí, sim, fazer o enfrentamento do parágrafo 2º, ou melhor, do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 47 da lei eleitoral, nesta forma proposta. Então, me parece, realmente, que fazendo a conjugação de objetos, há possibilidade, sim, até para efeito de uma interpretação conforme. Num primeiro momento, eu tinha ficado muito impressionada com a fundamentação, e agora, inclusive, retomada, a questão da defesa das minorias, no sentido da garantia do direito de acesso às minorias, à propaganda eleitoral, a compreensão de que não há como o partido crescer e conquistar novos eleitores se não se assegurar a eles uma igualdade de oportunidades. Então, nessa linha, quase iria por uma declaração de inconstitucionalidade integral do parágrafo 2º, na medida em que ele condiciona essa participação proporcional de dois terços a partidos com representação na Câmara. Estava também com dúvida se haveria necessidade, especificamente com relação ao caput do parágrafo 2º, de fazermos irmos pela inconstitucionalidade da expressão àquela exigência de representação na Câmara dos Deputados, na medida que entendia razoável, possível, como a Justiça Eleitoral já faz, restringi-la ao inciso 2. Mas, conversando e repensando, me parece que há possibilidade, sim, de acompanhar o voto do eminente relator, até porque, e este fundamento eu não havia ainda explicitado aqui, embora tenha no meu voto escrito, eu entendo que, no momento que a Constituição Federal, no artigo 17, assegura a livre criação de partidos políticos, entendo eu que todos esses partidos políticos vão de ser contemplados de tal forma que se assegurem a eles as mesmas possibilidades. E não vislumbrando, com todo o respeito aos que entendem em contrário, a possibilidade de reputar inconstitucional nessa nova leitura, quer dizer, as minorias estão atendidas pela norma do inciso 1, então, entendendo não tão oportuno declarar a inconstitucionalidade também do inciso 2, me parece que essa solução preconizada, de interpretação conforme, entendendo alcançada a criação dos partidos políticos no sentido da portabilidade dos votos, eu acompanho o eminente relator. Até iria além, senhor presidente, mas vou deixar, quem sabe, para o futuro. Eu entendo que, no caso de imigração com justa causa, poderíamos até cogitar, mas eu receio em função da orientação firme da corte no sentido da fidelidade partidária, que o mandato eletivo pertence ao partido e não ao candidato. Então, me parece que o eminente relator, sobretudo se reportando ao parágrafo 4º do artigo 47, quando registra ou se refere à fusão e à incorporação, me parece que o eminente relator conseguiu uma solução absolutamente adequada ao texto constitucional. Por isso, estou acompanhando sua excelência. É como voto. Obrigado, vossa excelência. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu trago um longo voto no que concerne as duas ações diretas de inconstitucionalidade, especialmente, ou também, naquela que traz em seu bojo, é veiculada por meio de uma medida cautelar. Eu estou adotando, inicialmente, a solução dada pelo eminente ministro relator, fundindo as duas e dando uma só conclusão as duas ações, porque entendo que o objeto é o mesmo como sua excelência bem demonstrou. Eu passo um brevíssimo resumo do meu longo voto, pensando alguns trechos que me parecem mais significativos, mas, em linhas gerais, os meus argumentos coincidem com as razões do ministro Toffoli. Eu estou dizendo que a lei das eleições assegura, de maneira clara, o direito de propaganda eleitoral aos partidos novos, cujas bancadas se formaram legitimamente, ou seja, com a chancela da justiça eleitoral. Tanto é assim que a fórmula encontrada pelos requerentes para obstar o direito das novas agremiações foi a impugnação da citada norma por meio desta ação direta. É muito paradoxal. Quer dizer, tanto direito existe que aqueles que são contra o direito de antena das novas agremiações tiveram que ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade para expungir do ordenamento legal esse direito que me parece muito claro, mas que o ministro Toffoli está tornando mais claro ainda mediante uma interpretação conforme. Eu estou dizendo, então, que não impressiona a data-vênia o argumento segundo o qual os partidos recém-criados e que, portanto, não participaram de eleições e que, por sua vez, não submeteram seus estatutos ou programas políticos aos eleitores, não poderiam receber verbas do fundo partidário nem ter acesso proporcional à propaganda eleitoral. Digo, então, que, a prevalecer este, a meu ver, equivocado raciocínio, os inúmeros partidos que surgiram por fusão também não teriam acesso ao fundo partidário ou à propaganda partidária eleitoral, uma vez que, insisto, também não participaram de nenhum pleito prévio. E, na fusão, como se sabe, as legendas que se aglutinam desaparecem do cenário político dando lugar a um novo partido e adotam um novo estatuto, um novo programa sem que estes necessariamente estejam vinculados, de qualquer forma, aos estatutos e ao programa dos partidos anteriores aos quais os membros desse novo partido resultante da fusão pertenciam. E tanto é assim que a Lei nº 9.096, no seu artigo 29, inciso 2 e 3, diz textualmente que da fusão resulta um novo partido, um novo partido, essa expressão é utilizada duas vezes. Portanto, da fusão nasce um novo partido, o novo partido tem todos os direitos, como os anteriores, do qual resultou direito de antena, direito de participação das verbas de propaganda. E solto aqui várias passagens e mostro aqui, que me parece também estranho e causa uma perplexidade, que o próprio requerente, um dos requerentes, o Partido da República, o PR, que surgiu da fusão do Partido Liberal, o PL, e do Partido da Redificação da Ordem Nacional Prona, e que se uniram ambos em 2006 para que não fossem atingidos pela cláusula de barreira, posteriormente declarada inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal, ao final daquele mesmo ano de 2006, após a fusão, o PR passou a ter direito de acesso proporcional ao fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita, o que ele quer negar agora aos novos partidos. Ele que também foi um novo partido. Isso me parece estranho para dizer o mínimo. Digo, então, continuo tecendo considerações acerca da fusão, assim como fez o ministro Toffoli, e digo o seguinte, que não bastasse o fato de que a legislação eleitoral não ter estabelecido um cenário de exclusividade no que concerne ao direito de antena para agremiações que disputaram um determinado certame, ou seja, para agremiações que já passaram por eleições, eu acrescento e destaco em acréscimo que o plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inconstitucionalidade de normas, entre aspas, que em face da gradação de votos obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz substancialmente o tempo de propaganda partidária e gratuita e a participação no rateio do fundo partidário. Isso foi na D.I. 1351, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Naquela dia em que Sua Excelência proferiu o voto condutor, o ministro Marco Aurélio assentou o seguinte, entre aspas, a lei básica de 1988 não manteve a vinculação surgida com a Constituição de 67 para o desenvolvimento da atividade política pelo partido aos votos obtidos em determinado certame de Sua Excelência. E continuo, então, citando aqui também o ministro Celso de Mello, em que o Excelência tratava das causas legítimas de desfiliação, então, diz o seguinte, se a causa para a desfiliação for a criação de um novo partido, eu digo aqui, se está diante daquilo que o ministro Celso de Mello chamou, entre aspas, de hipóteses excepcionais que legitimam o ato de desligamento partidário, porque prevista em inúmeros clausos na resolução TSE 22.610.2007, editada para dar efetividade à decisão dessa Suprema Corte no julgamento da fidelidade partidária. eu estou dizendo então que o sistema político partidário não é um sistema estático, ele é um sistema dinâmico, ele deve evoluir em conformidade com a mudança social, e para isto, exatamente, a legislação previu, disciplinou as várias formas em que os partidos podem alterar a sua composição, fusão, criação de novos partidos, enfim, todos os tipos de alteração na conformação partidária que estão legitimamente contemplados no ordenamento jurídico brasileiro devem ser tidas como válidas. Eu digo então que os votos dedicados aos candidatos em função disso, que migraram legalmente para um novo partido com a chancela não apenas da justiça eleitoral, mas também desta Suprema Corte, devem ser considerados para todos efeitos. Concluir em sentido contrário implicaria inaceitável afronta ao sistema representativo e ao princípio da soberania popular. E aqui eu retomo uma frase que já foi lembrada na sentada de ontem e proferida pela ministra Camelúcia na Adi 1351 na qual foi relator o ministro Marco Aurélio que é exatamente essa. O Estado não é democrático quando eu voto e o meu eleito já entra sabendo não poder ter a participação que eu queria que ele tivesse. Ou seja, no momento em que eu voto em determinado candidato ele precisa esgotar todas as suas potencialidades do ponto de vista político do ponto de vista daquele plexo de direitos que o mandato encerra não obstante tenha ele mudado de partido e o fez na pressuposição que o fez legitimamente. Então seria nas palavras da ministra Camelúcia antidemocrático privar o mandatário dos direitos que estão ícitos em seu mandato. Eu concluo o senhor presidente dizendo que não tenho qualquer dúvida que a resposta das urnas ou seja a expressão da soberania popular com todos seus conceptários deve ser escrupulosamente preservada quando as movimentações partidárias são legítimas e significam a evolução do sistema político que insisto não é e nem deve ser estático. Faço inúmeras outras considerações que convergem para o douto voto do eminente ministro Dias Toffoli e por essas razões também o meu voto coincide integralmente com o de sua excelência. Farei juntada dos meus votos escritos. Obrigada Vossa Excelência o ministro Joaquim Barbosa já votou pela improcedência total das ações colho o voto do ministro César Peluso. Senhor presidente eu vou pedir vênia aos votos já proferidos e vou pedir por dois motivos primeiro porque vou expor um ponto de vista absolutamente contrário e segundo porque vou raciocinar em termos muito simples para expor um ponto de vista uma convicção profunda que infelizmente os argumentos até agora trazidos não conseguiram alterar. O artigo 17 da Constituição Federal não faz nenhuma distinção entre os partidos políticos. Concede a todos oficial e regularmente criados mediante o seu registro direitos iguais. nem teria sentido que a Constituição concebesse uma diversidade entre os partidos que ela permita como ingredientes do sistema democrático e representativo. Então o simples fato de o partido ter um registro oficial e regular lhe dá direito igual a de todos os demais partidos. Isto me parece uma exigência do princípio democrático e particularmente do princípio da isonomia do princípio da igualdade. Isto me parece além do mais uma solução absolutamente sensata em termos práticos porque na verdade se o sistema e o ordenamento jurídico permitem que todos os partidos possam apresentar candidatos aos cargos públicos sem que possa discriminá-los a priori não teria sentido que algum partido tivesse alguma vantagem na concorrência isto é nos meios de que ele dispõe para expor as vantagens das suas candidaturas e vamos dizer a supremacia dos princípios que sustenta. É verdade é verdade que a cláusula constitucional ao termo final diz na forma da lei essa na forma da lei em primeiro lugar jamais pode ser entendida com uma autorização para o legislador subalterno violar a regra constitucional da isonomia e a regra que aplicando a igualdade concedeu a todos os partidos políticos as mesmas condições de concorrência se não pode há aqui duas alternativas a primeira delas é a que me parece correta é de que esta abertura a legislação ordinária significa como a lei aliás fez em vários dispositivos a autorização para regulamentar os aspectos práticos que devem necessariamente ser objeto de uma disciplina específica de como se dará esse acesso aos meios de comunicação então é preciso regulamentar tempo é preciso regulamentar quais são os meios de comunicação horário etc enfim todos esses aspectos isto é que significa a cláusula regulamentar na forma da lei de outro modo se poderia imaginar que nesta forma da lei significaria uma autorização ao legislador infraconstitucional para estabelecer discriminações faço até uma concessão sim desde que a discriminação se baseie num critério justo que signifique uma desigualação ditada pela natureza desigual das situações mas isto aí eu não encontro absolutamente na hipótese foi dito aqui e até citando se não me falha a memória eu vi ontem tornei eu vi hoje uma longa explanação num voto do ministro Jumar Mendes a respeito da igualdade de oportunidades para representar a opinião de todos os segmentos sociais ora essa igualdade de oportunidades sobretudo de acesso aos meios de comunicação ela é fundamental ela na verdade ela é até superior a outros aspectos dessa mesma igualdade de oportunidades porque o acesso à mídia é absolutamente determinante hoje se não decisivo do destino e no resultado das eleições isto é um partido político que tenha o que não tenha tempo integral o que tenha tempo restringido o que não tenha na prática tempo algum evidentemente ele não pode aspirar a um bom resultado porque as suas mensagens o seu ideário o seu programa enfim a sua pregação não chegará aos eleitores via de regra a pergunta portanto que eu me proponho é se há algum critério que torne justo e que portanto não signifique ofensa mas aplicação prática do princípio da igualdade que na distinção entre partidos com representação no congresso e partidos sem representação no congresso qual é a critério qual é a razão que tornaria essa discriminação razoável o ministro o eminente ministro relator fez referência a vários dispositivos constitucionais que adotariam essa discriminação baseada no critério da representação no congresso nacional a meu ver com o devido respeito nenhuma delas nenhuma delas apresenta as características deste caso eu tomo por exemplo só o caso da legitimação ativa para a ação direta de inconstitucionalidade porque é que a constituição permite ou ou outorga a partido com representação no congresso legitimidade concorrente para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade porque leva em conta a representatividade de segmentos da opinião pública em outras palavras outorgar essa mesma legitimidade a um partido que não tem a representação no congresso significa atribuir a um ente que não tem expressão no seio do povo então a justificação aí é dada exatamente pela relação lógica que existe entre os fundamentos da legitimidade e o fato da representação no congresso muito bem então nesse caso há uma discriminação legítima que na verdade foi operada pela constituição nem é operada pela lei ordinária não estou falando em termos de lei ordinária nos outros exemplos o raciocínio é o mesmo toda vez que a constituição ou a lei recorra a uma discriminação baseada na representação ela o faz para outros fins a minha pergunta aqui no caso é esta por que é o que é que justifica que partidos com representação no congresso tem o maior espaço no acesso aos meios de comunicação para efeito de propaganda partidária por que é que esse simples fato justifica que partidos que ou foram criados posteriormente à eleição não tem a mesma o mesmo direito de acesso aos meios de comunicação para veicular as suas mensagens eu não consigo entender com devido respeito e mais acho que essa interpretação com devido respeito ela subordina subordina a desigualação a lábio vontade do povo por que? porque ela está baseada numa eleição que já passou e não há uma razão objetiva e permanente que pudesse abrir uma exceção ao princípio da igualdade mas eu vou até mais longe o próprio eminente relator reconheceu que se trata de um privilégio foi a palavra usada por sua excelência os partidos com representação do congresso nesse esquema da lei eles gozam de um privilégio e é um privilégio que como todo privilégio sempre tem más consequências e neste caso tem uma consequência que eu resputo extremamente grave e danosa para uma visão democrática que eu diria mais exigente é que na verdade essa preferência dada aos partidos com representação leva a uma tendência de perpetuação da hegemonia dos partidos com maior representação no congresso porque eles é que terão maiores oportunidades de se dirigir ao povo e portanto de renovar sua representação enquanto os outros partidos que tem representação menor ou que não tem representação nenhuma vem diminuída de um modo extremamente grave as chances as oportunidades de poder eleger os seus representantes é verdade é verdade que pode decorrer na prática algumas inconveniências que são absolutamente toleráveis dentro do sistema se o partido tem candidato ele deve ter o mesmo acesso a mesma garantia de acesso aos meios de comunicação a qualquer outro partido independentemente de ele ter ou não ter representação no congresso nacional se eu poderia pensar e me parece uma hipótese extrema que como tal não vale para contra-argumentar é que com um número extravagante de partidos políticos que há no Brasil nós poderíamos ter aí uma sim uma nem saberia um fenômeno de dissolver enfim o uso ou melhor a utilidade desses recursos mas na verdade nós sabemos que esses partidos todos não vão apresentar candidatos em todos os níveis e para todas as eleições além do mais a solução para isso está nas próprias coligações que aí sim a soma dos partidos que se coligam se representa por força da variedade dos partidos que estão em torno de uma mesma plataforma eleitoral que o tempo seja maior porque é maior o número do partido e aí não vejo que ofenda de nenhum modo a cláusula constitucional da igualdade e particularmente o artigo 17 da constituição e além de tudo esta inconveniência que a gente pode imaginar que a gente pode lucubrar aí na verdade ela resulta da própria tibieza do sistema jurídico constitucional na disciplina da criação dos partidos é exatamente essa essa frouxidão em criar exigências para partidos que na verdade representem parcelas ponderáveis da opinião pública que tem um ideário que tem um programa que tem ideologia e mais do que isso a falta de exigência de condições de fidelidade ao seu próprio programa se nós formos por hoje à prova os programas do partido político nós vamos ver que alguns para não dizer todos estão muito longe de cumprir as promessas que contam dos seus programas então é o próprio sistema e na verdade esse sistema vai se perpetuar com estas com estas vantagens que a lei dá pela manutenção destas regras aos partidos que hoje dominam no cenário político e sobretudo pela representação que tem no Congresso Racional do ponto de vista prático o meu voto significa o seguinte eu julgo inconstitucional o parágrafo segundo na expressão re-representação na Câmara dos Deputados declaro inconstitucional totalmente o inciso 2 e em parte o inciso 1 de tal modo que a leitura significaria o seguinte os horários reservados a propaganda de cada eleição no sistema do parágrafo futuro serão distribuídos entre todos os partidos e ligações que tem o candidato observado o seguinte critério igualitariamente igualitariamente e para o caso concreto o que significa significa se o partido está criado ele tem direito de participação igualitária no uso da propaganda eleitoral tal como prevista na lei é como com o devido respeito eminente o relator eu voto nesta oportunidade pedindo a máxima o voto do ministro Peluso é mais amplo é continente em relação de qualquer maneira para chegar o voto do ministro Peluso tem que passar pelo nosso então a unanimidade pelo menos a coincidência pelo menos nessa parte ministro Peluso só não apanhei a terceira parte do voto de vossa excelência vossa excelência julgo inconstitucional o parágrafo segundo quanto a expressão e representação na Câmara dos Deputados isso julgo totalmente julgo totalmente inconstitucional o inciso 2 isso reduz o texto do inciso 1 tirando um terço perfeito então o que significa eu reconheço um direito a todos para ser exercido de modo igualitário igualitário o que aproveita o partido que agora foi criado seja lá de que modo mas de um modo regular e legal ele como partido terá portanto o direito a mesmas oportunidades ministro Gilmar Mendes colho o voto de vossa excelência presidente eu tive a oportunidade de manifestar ontem algumas observações a propósito dessa temática quando se discutia a construção do modelo de legislador positivo ou legislador negativo e é preciso inclusive talvez apenas para adensar a visão que nós temos desse assunto mostrar que hoje é quase impossível que a legislação que a técnica de decisão não envolva uma eventual prestação normativa por parte do legislador em casos determinados ou que eventualmente as cortes não adotem decisões de caráter normativo ou de caráter positivo tanto é que quando a gente discute modelos comparados por exemplo o modelo alemão da chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e o modelo italiano da chamada sentença aditiva nós percebemos que por técnicas diferentes chega-se ao mesmo resultado no modelo alemão a sentença de caráter mandamental acaba fazendo com que o legislador atue a partir de uma determinação ou apelo feito pela corte no modelo italiano assumindo que o parlamento não vai responder a própria corte tenta suprir nos nossos casos temos feito variações com o artigo 27 determinando muitas vezes dos casos de omissão que o legislador atue e fazendo portanto uma sentença de caráter mandamental mas também temos nos valido da técnica das sentenças de perfil aditivo isso vale para as decisões em sede de caráter incidental em caráter difuso mas vale também como nós sabemos para o controle abstrato então isso é um ponto importante que precisa ser pelo menos ordenado nessa discussão embora já tenha sido superado ontem outra temática que aflorou hoje no debate a partir da manifestação do ministro Joaquim é esse entrecruzamento entre o processo de controle concreto e o processo de controle abstrato também aqui me parece que não há como fazer uma separação porque o que que é o controle abstrato na verdade é é uma denominação que se usa desde o início do século 20 para dizer que nós não estamos a realizar uma decisão judicial com o fito imediato na proteção jurídica individual tanto é que Kelsen na tal célebre conferência lá de 1928 sobre a essência e desenvolvimento da jurisdição constitucional ele dizia que esses entes que atuam na provocação do controle abstrato de norma na instalação ele chamava são advogados da constituição eles não atuam na defesa em princípio de interesses próprios mas de interesses gerais e é por isso que a doutrina alemã passou a chamar depois isso acho que até nessa célebre palestra nessa conferência de 1928 um outro palestrante o professor Heinrich Trippel falou que havia processos de dimensão objetiva percebendo portanto que nesses casos a primazia se dava para os processos de índole objetiva mas o processo objetivo ele afeta as situações subjetivas inevitavelmente não é claro quando declaramos a inconstitucionalidade de uma lei num processo abstrato essa decisão repercute em situações concretas tanto é que fazemos modulação de efeitos por quê? exatamente para afetarmos a sua aplicação em situações concretas de modo que aqui é apenas uma situação diferenciada que precisa ser discutida veja o próprio debate importante que foi aqui multiplicitado a propósito da cláusula de barreira é verdade a questão já estava posta desde a lei da aprovação da lei mas o tribunal só veio a decidir depois depois que tinha delegado a eliminar a partir da concretização de situações específicas e claro aquela decisão liberou determinados partidos políticos nós dissemos aqui isto até de um processo de desaparecimento por inanição porque ao negar determinadas condições obviamente que eles estavam quase que condenados ao desaparecimento então é inevitável que haja portanto essa inter relação bem em relação ao caso eu também já tive oportunidade como foi citado inclusive pelo relator de manifestar a partir de um trabalho que fiz na Procuradoria Geral da República em 1986 a propósito da necessidade de se pensar essa chamada chance em light ou igualdade de chances como um modelo de uma igualdade submetida a uma gradação que é pelo menos o que a doutrina dominante entende valorando portanto a situação que cada partido obtém essa discussão é uma discussão importantíssima e foi suscitada inclusive por um desses clássicos polêmicos mas clássicos autores que é Carl Schmitt quando dizia que a igualdade de chances é uma base do princípio democrático e dizia o partido político minoritário só não vai para o direito de resistência porque ele tem a possibilidade de fazer a alternância de poder e é preciso portanto que isso seja devidamente institucionalizado e esse sistema passou a ser valorado na jurisprudência da corte constitucional de da Alemanha ao entender que era razoável essa essa dimensão gradual ou gradativa não ignoro o argumento trazido pelo ministro Peluso que é extremamente relevante no sentido no sentido de adotar-se aqui a igualdade formal mas nós sabemos que esse argumento aplicado em toda sua dimensão passa ao largo da própria realidade política e talvez fosse muito mais suscetível de manipulação por parte de agremiações que seriam criadas apenas para dividir no tempo eleitoral sem nenhuma representatividade no processo político eleitoral esse debate portanto é importante de modo que eu perfilho a tese que já vinha sustentando nesse trabalho que remonta a 1986 a minha dificuldade como eu havia até manifestado ao relator tendo em vista a base da controvérsia aqui colocada considerando inclusive a disciplina legal que foi abrangente das próprias situações de eventual fusão entre os partidos políticos e a respeito a esse modus faciendi especial de criação de um partido político que nós validamos naquela importante decisão a propósito da fidelidade partidária tanto é que o ministro Celso manifestava um pouco a preocupação quanto aos fundamentos do voto do relator em um momento em que parecia que sua excelência pretendia pelo menos revisar criticamente a decisão que o tribunal tomara e que é uma decisão verdadeiramente histórica aquela decisão sobre a fidelidade partidária não são poucos os observadores da cena política que dizem que aquela decisão foi a feitura da reforma política que não se realizou pelas mãos do parlamento vejam dando portanto seriedade ao processo eleitoral valorando inclusive as decisões tomadas pela população no processo eleitoral então a mim parece que ali naquela assentada nós dissemos que era legítimo sair sim do partido quando houvesse deslealdade programática ou quando houvesse o propósito de constituir-se uma outra agremiação valendo-se da liberdade que o texto constitucional propicia tal como bem apontado no outro voto do iminente ministro Dias Toffoli então vejam que aqui diante da disciplina legislativa que se coloca nós ficamos então com alternativas de difícil implementação ou optávamos por considerar que este novel partido essa novel agremiação estava a disputar o aquele terço inicial previsto na legislação com todas as demais agremiações e precisaria portanto do banho de urna para então participar do novo sistema de distribuição a despeito de eventualmente ter um peso específico de representatividade parlamentar enorme ou considerávamos também que haveria simplesmente o reconhecimento dessa representatividade que não vinha diretamente das urnas até porque não poderia ocorrer essa unção essa era a perplexidade que eu revelava e realmente diante dessa situação eu dizia é um tema que demanda uma intervenção uma construção um poder de conformação que nós vemos quase como evidente a atividade do legislador isso já foi objeto inclusive de consideração aqui quando se discutiu a admissibilidade ou não da ação daí eu louvar a solução alvitrada pelo eminente relator porque a sua excelência nessa lacuna que se manifesta no sistema logra identificar um momento inaugural de fundação deste partido propiciando aquilo que eu chamava uma necessária cláusula de transição entre essas duas alternativas tendo em vista que nós não podíamos ocultar essa realidade institucional diversa uma entidade uma entidade que tem a representatividade parlamentar e que não pode ser colocada na vala comum daquele apenas um terço da distribuição mas que ao mesmo tempo se cresceu além de determinados municípios tem que ter algum critério sobre pena de podermos estar a estimular aí as distorções todas que nós conhecemos nesse sistema o mercadejamento a mercancia tudo aquilo que se fala em torno dessa questão o próprio legislador como a gente apontava tomou as suas cautelas ministra Rosa destacou isso muito bem ao adotar um novo critério certamente já em resposta a nossa jurisprudência sobre a fidelidade partidária fixando aquele momento da eleição e não o momento do início da legislatura porque entre a eleição e o início da legislatura ocorriam exatamente aquelas migrações entre os partidos o transfugismo de que nós falávamos então o próprio legislador já por favor se todo mutante partidário se todo transfuga melhor dizendo partidário é um mutante nem todo mutante é um transfuga esse caso de um partido viginalmente novo fundado castamente no plano da novidade do seu ineditismo ele possibilita um tipo de mutação que não tem nada a ver com o transfugismo ou transfugismo como outros tanto é que naquela decisão por isso a importância daquela nossa decisão e nós não estamos a revela a decisão sobre a fidelidade partidária nós assentamos que isso era legítimo dentro do estatuto constitucional a possibilidade de criação legítima de novas agremiações partidárias e claro quando se criam novas entidades nós temos que reconhecer que elas tenham condições básicas de disputar eleições para cumprir o seu papel de dinamização da vida democrática do contrário seria uma manifestação de esterilização de modo que fazendo essas observações e tendo consciência presidente como já ocorreu também na decisão lembrava o ministro Celso da fidelidade partidária que talvez a nossa decisão necessite na prática de complementação por parte da justiça eleitoral no que concerne eventualmente aos cálculos a implementação aspectos operacionais me parece que o relator logrou sintetizar essa apreensão quanto a necessidade de uma decisão aditiva transitória que identificasse essa lacuna e que é coerente com a decisão da fidelidade partidária e também coerente com a decisão da justiça sobre a causa de bandeira na disciplina legislativa hoje existente que não contempla essa forma nova de constituição de uma entidade partidária de uma forma óbvia a partir do modelo de democracia parlamentar que nós constituímos de modo que com essas brevíssimas considerações protestando pela juntada de voto escrito mais uma vez louvando a habilidosa construção trazida pelo iminente relator que eu subscrevo o seu voto não perdendo obviamente de vista que o parlamento disporá esse até um convite para que o parlamento continue operoso na construção da reforma política para de fato vitalizar esse sistema que é extremamente importante no desenvolvimento do estado democrático de direito e também não perdendo de vista o papel que a justiça eleitoral há de ter na operacionalização desta nossa decisão são essas as minhas considerações mas quanto a parte dispositiva subscrevo o voto trazido aqui pelo iminente relator obrigado a vossa excelência ministro Marco Aurélio presidente estamos a julgar 4.430 não eu julgo a 4.430 que está aparelhada para o mérito como ela contém os pedidos da 4.795 eu julgo a 4.795 que ainda está no momento de eliminar prejudicada o pedido sim presidente nessa ação se impugna inicialmente ao parágrafo 6º do artigo 45 que revela que ser permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional inclusive no horário eleitoral gratuito a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional essa previsão a meu ver decorre do instituto da coligação nada se contrapõe ao fato de no âmbito regional vir-se a utilizar candidato ou militante de um outro partido não sendo portanto do partido do candidato que integre a coligação a coligação é um somatório de forças e portanto não vejo como se concluir que essa norma quanto a participação de candidato repito candidato a cargo de âmbito nacional que integre a coligação não vejo obstáculo a que participe no horário de propaganda eleitoral de candidato filiado a um dos partidos componentes da coligação a coligação é um instituto jurídico de expressa nominação constitucional a constituição fala das coligações partidárias coligações eleitorais no plural no parágrafo primeiro do artigo 17 e a emenda constitucional número 52 deu uma liberdade ampla aos partidos na formalização das coligações passo presidente ao preceito atacado que outro preceito atacado que é o parágrafo segundo do artigo 47 da Constituição da lei 9504 e aí creio que ninguém ninguém raciocina com a possibilidade de ser excluído um partido da divisão do horário eleitoral a considerado o fato de tendo candidato aqui a condição é inafastável para se cogitar do direito ao horário de propaganda eleitoral não possuir na casa ou numa das casas do congresso na câmara dos deputados representação essa exigência a meu ver ela contraria o objetivo da própria propaganda eleitoral que é difundir o perfil do candidato e potencializa algo que não diz respeito sequer ao certame que se avizinha relativo à propaganda eleitoral mas potencializa algo já ocorrido no passado surge a problemática a problemática da divisão do tempo cogitando-se da divisão igualitária apenas de um terço desse tempo e se reservando os dois terços a divisão considerada a representação da câmara dos deputados presidente qual é o princípio que nos vem da carta da república e Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que violar um princípio é muito mais sério do que transgredir uma norma ordinária o princípio é único e é um princípio que eu direi implícito e explícito na carta de 1988 tanto quanto possível se deve homenagear o tratamento igualitário quer em relação às pessoas naturais quer em relação às pessoas jurídicas existe uma razão de ser socialmente aceitável para ter se a distinção o fator de discriminação quanto a distribuição do tempo é harmônico com a ordem natural das coisas com o objetivo da propaganda eleitoral a resposta presidente é desenganadamente negativa não é harmônico o que se busca acima de tudo no âmbito eleitoral o tratamento igualitário o tratamento igualitário dos partidos e o tratamento igualitário dos candidatos busca-se o equilíbrio na disputa posso vislumbrar equilíbrio na disputa quando se reserva a certos candidatos porque integrantes deste ou daquele partido um espaço maior justamente a eles integrantes de partidos que já são partidos que despontam no cenário nacional um espaço maior de tempo visando o mesmo objetivo o êxito na disputa do que se tem quanto a partidos que lutam para figurar no cenário creio que a colocação do ministro a César Peluso ela observa o que se pode extrair da Constituição Federal quanto aos partidos políticos e também se mostra com centânea com o objetivo vou repetir da propaganda eleitoral a propaganda eleitoral não visa afirmar ao reafirmar uma composição já existente na Câmara dos Deputados visa acima de tudo esclarecer os eleitores e se admitimos a existência de partidos políticos e ressalto que observo de forma muito atento os requisitos para concluir pelo deferimento de registro do partido político tanto que votei contra o registro do PSD e também votei agora contra por último ao registro de um partido que surgiu sob o ângulo numérico como uma boa ideia o partido do meio ambiente no que ganhou o número 51 mas não posso desconhecer que criado partido político o tratamento a ser observado há de ser um tratamento igualitário não vejo uma razão presidente a não ser que queiramos sufocar aqueles partidos menores conviver com os denominados eternamente partidos nanicos não vejo uma razão aceitável tendo em conta o objetivo da norma para estabelecer se essa distinção estabelecer a distinção considerada a bancada do partido já existente na câmara dos deputados sob pena de ter-se uma uma prática que ao invés de fomentar os partidos políticos acabe por estabelecer como ressaltado pelo ministro César Peluso uma distinção maior entre eles ou seja presente uma representação menor na câmara dos deputados o partido considerado o horário que é viabilizado pelo poder público que é satisfeito em termos de ônus por todos os contribuintes um partido menor terá um espaço menor para que para que continue menor não é esse o objetivo o objetivo da ordem jurídica do arcabouço normativo não posso presidente agasalhar o fator de discriminação adotado ao contrário devo sim observando que a constituição federal não cogita de partido de primeira e segunda categoria entender que todos os partidos considerados certame a disputa eleitoral as eleições a serem realizadas devem concorrer na divulgação de seus candidatos no horário gratuito que não é gratuito é gratuito para eles os partidos mas para nós outros não nós pagamos esse horário devem concorrer a igualdade de condições não cabendo portanto a divisão contemplada no parágrafo segundo do artigo 47 da lei 9.504 mais especificamente nos incisos 1 e 2 no que o inciso 1 só homenageia o princípio do tratamento igualitário quanto a um terço do tempo total disponível e acaba criando como ressaltou o ministro César Peluso uma casta de partidos privilegiados que já sendo fortes já sendo fortes terão um espaço maior se eu pudesse mas não posso eu inverteria o tratamento eu daria um horário maior aos pequenos partidos buscando o equilíbrio na disputa mas não posso chegar a tanto presidente peço venia para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro César Peluso e assentar como fez também o relator que realmente é incustional a alusão no parágrafo segundo a representação na câmara dos deputados e a partir desse mesmo raciocínio considerado o princípio igualitário tão caro em uma república tão caro em um estado democrático direito assento que a divisão deve ser equanime deve ser por cabeça deve ser por partido que integre a disputa eleitoral é como voto obrigado a vossa excelência ministro Celso de Melo você está então Obrigado.